Mamãe, quero brincar de esconde-esconde! Boa ideia! Sim, sim, sim! É! Ok, vou primeiro! Sim, ok! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Crianças, estou indo! Crianças, Niki, Vlad! Aham! Aham! Peguei você! Vlad! Olá! Aham! Peguei você! Mamãe, não é justo! Por quê? Ok, vocês podem se esconder melhor! Melhor, melhor, tive uma ideia! Ok! Um... Niki, olha! O quê? É um relógio mágico! Relógio mágico! Uau! Seis, sete... Crianças, onde estão vocês? Crianças? Crianças? Cadê vocês? Vlad! Niki! Vlad! Vlad! Meninos, onde vocês estão? Meninos, onde vocês estão? Meninos! Mamãe! Barulhos, o Gabriel! Absinthe! Niki! Vlad! Onde vocês estão? Meninos! Esconde, 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 esconde! Ahá! Achei você! O que é isso? Um relógio mágico! Uau! Ahá! 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 Meu queu! Ah! Ahá! Oi, você quer comprar uma fruta? Vem, por favor! Tá fresco? Sim, todas as frutas são frescos. Cereja, por favor! Cereja é delicioso! Nossa, que maluco! Não, é fruta de verdade! Não, é fruta de verdade! Cereja, preta! Cebola? Ok! Ah! Cebola! Uma pera! Pera? Boa ideia! Um real, por favor! Ok, ok! Vem, vem, vem! Meu, por favor! Sua conta! Ok! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até amanhã! Tchau, tchau! Até logo! Até amanhã! Mamãe! Mamãe, tenho uma meia furada! Ah, meu amor! Ah, você realmente precisa de meias novas! Vamos às compras? Sim, vamos! Vem, vamos! Oi! Oi! O que você tem hoje? Um momento, por favor! Não, 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 não! O que fazemos? Oh! Máquina de costura? Máquina mágica! Mágica? Obrigado, Niki! Obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ok! Mamãe! Mamãe! Uau, mamãe! Ah, de nada, meu amor! Vamos provar? Uau! Uau, mamãe! Uau! Uau! Vocês têm umas meias! Mamãe! Faz mais roupas! Sim! Boa ideia! Vem, vem! A vamos! Tchau, tchau! Mamãe! Ok Uau, é uma máquina mágica Ei Oi Oi Hoje é o aniversário da minha mãe Preciso de uma flor Flor? Tenho uma Uh, é linda Vocês tem flores laranja? Uau, vocês tem Oh Muito bom, e onde estão as flores? Oh Uau, que lindo E uma rosa, talvez Ah Oh Próxima Pra sua mamãe Obrigada pelo presente Ai, que bonito Niki Tchau, tchau Oi Temos uma carta pra você Tchau Tchau Você tem uma carta pra mim? Não! Para o doutor! Obrigada! Tenho uma carta pra você! Muito obrigada! Ok! Até logo! Tchau, tchau! Oi! Oi! Temos uma carta pra você! Pra mim! E pra você! Tchau, tchau! Obrigada pela carta! Oi! 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 Ah! Obrigada! 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 Tchau! 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 Vocês têm dinheiro? Não! 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 Desculpa! Ok! Ok! Temos dinheiro! Uau! Não! Tchau, tchau! Ufa! Yeah! Você quer alimentar os bichinhos? Sim! Sim? Alimentar bichinhos! Sim! Come on! Ok! Você não tem medo dos elefantes! 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 Ciclinhos! Ciclinhos de um gato! Ciclinhos de um gato! Vamos alimentar os cocodrilos! Ciclinhos de um gato! Ciclinhos de um gato! Ciclinhos de um gato! Uau, eles estão fomentos! Uau, um tigre! Uau, um tigre de verdade! Ok! Oh, peixe! Vamos! Coo-coo! 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 Eu gosto de alimentar os bichinhos! Eu também! Animais! Olá! Olá! Aqui está o menú! Gostaria de água? Ok, ok! Eu quero pizza! Uma pizza? Ok! Um suco de morango? Ok! Um suco de morango? Ok! Uma pizza o tampa de água! Ok! Um suco de morango? Ok! Naam! Não! Por quê? Não está gostoso! Não gostoso, não gostoso! Eu gostei! Me dá mais suco! Ok, ok! Não está gostoso! Eu adorei! Eu quero peixe! Peixe? Ok! intellcool em porto Mas não está feito em porto Lost Park Pegue sempre Uau! Legal! Não está gostoso! O que você quer? Niki! Eu quero ovos! Ovos? Ok! Não está gostoso! O que você quer? Niki! Eu quero sobremesa! Ok! Ok, ok! Você gosta de sobremesas? Sim! Sim sabor! Talvez comida saudável? Sim! Não tem sabor! Desculpa! Estamos fechados! Fechados? Ok! Que sabor! Sim sabor! Hum, casa legal! O que você está fazendo, mamãe? Estou escolhendo uma casa! Me dá, por favor, mamãe! Ok, vamos pegar nossas coisas! Ok! Vamos, vámosla! Pim! A roda do ônibus gira, 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 gira! A roda do ônibus gira, gira, pela cidade! Oh, crianças! Olha só! Cucu! Oh, igual! Muito legal! Uh, vamos lá, meninos! Ok, crianças! Vamos encontrar nossa casa! Por aqui! Onde está nossa casa? Aqui! Está de cabeça pra baixo! Como podemos viver nessa casa? Ok! Oh, é nossa cozinha, meninos! Olha só! Oh! Olha só! Uh! Um super jantar! Sopa de cabeça pra baixo! Oh! Muito mácio! Mas como a gente pode sentar? Uh! Calça muito interessante! Vamos viver ali! É minha cama, meninas! Não, é minha! Ok! 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 Vamos fazer check-in! Ok! Cinco noites! E nessa sala de estar? Oh! Não sei como vivemos lá! Esse é o seu quarto! Esse é grande! E cama! Essa é sua cama! Não quero viver lá! Sim! Uh! Vamos lá, Nicky! Vamos encontrar uma outra casa! Ou talvez um castelo de princesa? Olá! Você sabe onde está nossa casa? Não! Uh! Não! Essa não é nossa casa! Yeah! Onde está nossa casa? Uh! É um laberinto, crianças! Uh! Onde está a saída? Não sei! Onde está nosso mapa? Ah! Oh! Por aqui! Uh! A saída está logo ali! Ok! Vamos! Café! Café! Oh! Café! 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 Oh! Como eu posso te ajudar? Oh! Milk shake, por favor! Bom pedido! Ok! Pra você! Ok! Nós temos uma oferta especial pra você hoje! Sim! Um segundo! Lá, lá, lá! Uau! Vamos! Lá, 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 lá! Oferta especial! Por favor! Ah! Eu acabei! Uau! Obrigada! De nada! Uau! Dona gigante! É pra você! Obrigado! Ai! Tchau, tchau! Atenção, atenção! Poder especial a caminho! É! Vamos! 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 Batatinhas, isso e uma surpresa! Oferta especial, ok! Oferta especial, por favor! Oh, obrigada! Próximo! Próximo! Ei! Posso te ajudar? Oferta especial! Oferta especial, por favor! Bacana! Uau, obrigada! É pra você! Incrível! Até logo! Tchau, tchau! Próximo! Tchau, tchau! Olá! O que deseja? Eu quero um milkshake de morango! Oh, sim! Só um segundo! Oferta especial, por favor! Ok! Oh, muito bem! Oh, muito bem! Muito saboroso! Uau! Tchau, tchau! Uh, posso te ajudar? Preciso de torrada! Um segundo! Oferta especial! Oferta especial! Rrrrrrrrrr Rrrrrr Rrrrrr Rrrrrrrrr Uhhhhhh Uuuuuuhhh Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Aaaahhhhhh Hahahaha Tumas Ooooooooi Ooooooooi Meu café é melhor Meu é melhor Burrito! Burrito! Cachorro quente! Cachorro quente! Burrito! Burrito! Cachorro quente! Burrito! 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 Obrigada! Menu, por favor Ah! Obrigada! Cachorro quente, por favor Ok Meu café é melhor Burrito! Burrito saboroso! Burrito! 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 Oi! Você quer um burrito? Burrito! 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 Bur Sorvete! 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 Sorvete? Um real! Aham! Sorvete pra princesa! Sorvete! Sorvete pra princesa? Sorvete pra princesa! Vamos lá! Sorvete! Sorvete! Sorvete pra princesa! É minha princesa! É minha princesa! O meu é melhor! Não! É o meu! Sorvete? Sorvete pra princesa! Legal! É gigante! Ok! Somos princesas! Precisamos de comida saudável! Comida saudável? Comida saudável? Obrigada! Obrigada! Tchau! 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 Tchau, tchau!